O que já era bom ficou ainda melhor. Agora você terá mais internet por muito menos. Cliente Simpson Wi-Fi pode fazer a migração dos megas sem acréscimo na mensalidade. Adquira já um dos nossos planos. 30 megas, 80 reais. 50 megas, 120 reais. 80 megas, 150 reais. E pra você cliente que tem conexão via cabo, pode aproveitar a nossa grande promoção. Upgrade 100% fibra ótica por apenas 50 reais. Venha para a melhor tecnologia e tenha muito mais qualidade de internet. WhatsApp 11959064416